Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro Guiá E no assunto de hoje nós vamos Não, não, vamos fazer isso Nós vamos evoluir os Ives Seguinte, se vocês também estão Como eu aqui Não, não é aqui não, é aqui Deixa eu mostrar pra vocês, a tela aqui Deixa eu sair de lado até, viu? Se vocês estão como eu, nas missõezinhas aqui Especiais, pra pegar o bicho novo Aí, o bicho novo Tem essa parte aqui, ó, evoluir um Ive Pra Especiar andar com o Ive durante um dia Então é o seguinte, eu Já andei Esse Ivezinho aqui, ó, feliz da vida Bonitinho, 17 quilômetros É quilômetro pra caramba Eu vou evoluir ele Que vai fazer parte daquele vídeo Dos Ives Do dia do evento do Ive lá, que tinha que evoluir Um Especiar também, que eu peguei Lembra? Eu peguei 5 e 3, sorteio um de cada um Lembra? Se não viu Tem o card aí embaixo aí Que você vai lembrar Se tem aqui pedindo pra eu evoluir um Espeon Vai ter pra evoluir um... Como é que é o nome do outro? Pelo palhetinho lá Que evolui de noite Esse é o nome, é esse mesmo Eu sou assim mesmo Então vamos seguir, vamos pegar esse Ive aqui Aqui, ó, esse que tá andando comigo O outro já tá caminhado Umbron, umbron, lembrei Talvez tenha a missão de evoluir um umbron Vamos lá Evoluir esse Ive, peraí Tem que dar alguma comida pra ele não, né? Só evoluir Evoluir, vira Vira, aí Aí virou Espeon Porque tá de dia De noite, umbron Então andar 10 quilômetros e evoluir Um didinho de noite Tá aí meu Espeon Shine É verde É luxo É verde Vamos lá, vamos lá Olha o Espeon Vai lá Verde E rosinha 122 CP Mas beleza, galera Vamos ver o que vai agora na missão aqui Esse aqui foi Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Pegar o encontro Depois nós vamos fazer outro O que vem agora de encontro? Iniciar o encontro Um Ive Um Ive Ai meu Deus Nem é Shine Ive é sacanagem, né? Um Dois Três Foi É bom, é porquêra? Porquêra, vai embora Tchau Tá, e como é que ficou a missão aqui, Profesco? Sim Nós estamos bem Nós estamos bem na fita Tô sabendo Caminhar 10 quilômetros com o Ive Com seu companheiro pra receber um doce Evoluir um Umbro E trocar um Pokémon Tá, é o que eu falei Então esse foi do Espeon Depois eu vou fazer do Umbro Pra vocês terem aí A imagem de todos os pokémons aí Do Ive Evoluir Do Umbro e do Espeon Que faltou E eu pago minhas dívidas, beleza? Não vou falar fui não Porque Eu vou cortar esse vídeo aqui E vou vir assim Outro dia Outro dia Até mais Voltando aqui agora Eu tinha evoluído um Espeon Agora eu vou evoluir um Umbro Então vamos lá Evoluir um Ive pra Umbro Durante a noite Já andei todos os quilômetros com ele Vamos vir aqui Pokémon Negócio chato, hein? Para, meu filho Para Para com essas Essas notícias aí Chatíssimas Tá aqui Total de Quilômetros Percorrer 35 quilômetros Que eu já tinha andado Porra Tudo isso Então vamos lá Vamos evoluir Ele vai virar um Umbro Eu espero, né? Umbro Aí Umbrozinho Em vez de ser verde É azul em cima O nosso Umbrozinho Shine E vamos ver aqui A nossa missão Completei Ganhei mais esse Monte de trequinho aqui Rumo ao nosso Pokémon Misterioso Vamos lá O nosso Celebi, né? Misterioso Celebi Vai, professor Qual que são as próximas missões? Visitar 7 Pokés paradas 7 dias seguidos Usar 25 Caxi Para pegar O Pokémon Usar itens Para evoluir Duas vezes Molezinha Molezinha Mas é isso aí Esse foi o nosso Umbro E o nosso Espion Shine Que ficou devendo Lá Quando eu evoluir Os 3 Vídeos Beleza, galera? Esse é um vídeozinho curto Mas espero que vocês tenham curtido Não esqueça de seguir Não esqueça de compartilhar E não esqueça também o seguinte Tô fazendo lives No Facebook Em horários Indeterminados Em dias indeterminados Pode me perguntar Rodrigo, porque você não faz todo dia? Porque é um trabalho Fica complicado Só quando eu tenho tempo Por todo o esforço Eu consigo fazer as lives Não dá pra fazer Todo dia live Vai lá na página Do Facebook Do Assunto da Vez E clica no sininho Que quando tiver live Você vai ficar sabendo Beleza? Até o próximo vídeo Fui Até mais E hoje nós vamos falar Sobre o Pokémon Misterioso Do mês de outubro Vamos lá Meu misto não tá pronto aqui Não é essa não É essa aqui Vamos lá